Após esse primeiro turno, boletins de várias urnas são recolhidos pelo Tribunal de Contas com o objetivo de reforçar o quanto o processo eleitoral é seguro. Para esse ano, o Tribunal Superior Eleitoral tomou alguns cuidados extras em razão da divulgação maior da segurança da urna eletrônica e, por conta disso, a gente está tendo uma auditoria em 20 urnas eletrônicas, 18 estão acontecendo aqui no Fórum Eleitoral e as outras duas no próprio Colégio Objetivo com a participação de eleitores que vão fazer a liberação da urna por meio da identificação biométrica ou, se não tiverem a biometria coletada, por meio do número do título com a liberação pelo mesário. Isso dá uma transparência grande ao eleitor porque ele consegue, acompanhando, verificar que, ao final, os votos que são dados nas urnas eletrônicas, eles coincidem com os votos que são lidos e inseridos no sistema de apuração da votação paralela.